Meus amores, hoje eu estou aqui na loja Plainstores, e olha só, vestidos, macacolhas e tricôs maravilhosos. Olhem só essas meninas aqui, maravilhosas. Ó o modelinho dela aqui, ó, vestido, com folhetinho em tricô. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhosa, obrigada. Vou mostrar aqui pra vocês também os manequins, ó. Tem vestido mais curtinho, com cinza. Olhem que coisa mais linda, gente. Super diferenciado, né? Tem essa blusa aqui, ó, tipo própede em tricô. Olha isso, bem grossinho. Manga longa, super diferenciado também, tá bom? As meninas vão mostrar aqui pra gente o bocinho da Arara. As peças são a partir de R$29,99, tá bom? Olha só, esse modelinho de chamise da Margarida. Gente, que coisa mais linda. Vai chegar a reposição, né, amiga? Vai chegar a reposição. Azul e laço. E rosa. E rosa. Olha aí, gente, coisa mais linda. Então já corre pra fazer os pedidos de vocês. Tem esse modelinho aqui de vestido também, ó, que eu mostrei lá na vitrine pra vocês, ó. No amarelo, que coisa mais linda, ó. Perfeito. Esse outro modelinho de vestido também, gente, olha isso. Tem uns detalhes de botões na frente. Olha que perfeição. Disponível também, ó, nessas outras duas cores, tá? Olha esse modelinho aqui de tricô. Que perfeição longa longa, ó. Lindo, gente, de golinha. Tem bastante opções de tricô, tá? Olha esse. Ó, super diferenciado. Coisa de qualidade mesmo, tá, gente? Olha que perfeição. Esses tricôs estão super em alta, ó. Botões, casaquinho, a coisa mais linda. Olha esse, que lindo. Super quentinho, gente. Chegou muita reposição. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Chegaram reposições, tá? Várias cores, modelinhos, ó. Tem bastante opção, tá bom? Então, corre aí pra fazer os filhos de vocês. Vou mostrar aqui pra vocês as novidades da loja. Olha que coisa mais linda o vestido. Perfeito. Disponível em várias cores, tá, gente? Olha esse modelinho. Super diferenciado também. A loja é arrasa mesmo. Olha só, chamise. Tá super em alta. Também disponível em outras cores, tá? Olha essa, que coisa mais linda, com bordado. Um luxo, gente. Olha essa, que diferente. Amei. Olha esse, que lindo. Super em alta, gente. Essa opção do macacão, que ela tá vestida. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Linda. Tem várias cores disponíveis, tá? Olha aí, que perfeito. As cores estão incríveis, gente. Muitas novidades aqui na loja. Vou mostrar o cartãozinho aqui pra vocês, tá? Esse aqui é o cartão da loja. Fica aqui no Shopping Minha Mal. E lembrando que os shoppings estarão fechados, fechados, mas a loja vai fazer envios, entregas, tá? Mínimo 10 peças variadas.